Os procedimentos de matrícula para o ano letivo de 2020 na rede estadual já começaram. Esta semana é destinada a solicitação de matrícula dos alunos noabados, aqueles egressos de outras unidades escolares ou quem está retomando os estudos. Na próxima semana, acontece o direcionamento automático das solicitações registradas. E para efetivar a matrícula, é necessário comparecer à unidade escolar em que foi alocado no período de 22 a 24 de janeiro. O procedimento de matrícula na rede estadual está disponível no site da SEDUC e também pode ser consultado por telefone. Neste ano, o Governo do Estado oferta mais de 180 mil vagas nas 499 escolas e o calendário de matrículas é o mesmo em todas as modalidades de ensino da rede, incluindo integrais, indígenas, quilombolas, EJA, do campo, militares, apais e técnico profissionalizante. E lembrando a você que as aulas na rede estadual iniciam no dia 3 de fevereiro.